Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Look up, please. Very good. How do you feel now? Can you speak? What is your name? When were you born? Can you recall? How do you feel now? How do you feel now? I can speak to you. He was a friend in the book. Próximo, então estou pronto. Tome ao括 de sussurrus. Tem muito tempo. Eu preciso contar pra você um pouco. Estou ouvindo... Outro e tentar confiar para não se se problemas. Panic, você está em um coma há muito tempo. Sim, sim, eu sei que você gostaria de saber quanto tempo. Eu tenho medo que isso já está... 9 anos. Dammit! Nosso coma! Nosso coma! Nosso coma! Nosso coma! Neres! Calm down! Calm down! Tente não se panique! Tente não se panique! Agora... Você vai tudo bem. Lá, agora... Just rest. Como você se sente? É uma semana que você chegou, também. Agora, vamos tentar tentar você sair dessa cama. NERCE. Não se preocupe. Você perdeu alguma força, mas nós estamos mantendo o seu músculo massado através de massagens, CPM-terapy e EMS. Agora, eu preciso explicar algo para você, mas você não precisa ser capaz. Eu lembro que os deputados foram morrer. Há nove anos você foi inspirado em uma explosão. Após examinamento, nós descobrimos 108 corpos estranhos dentro de você. Além dos estilos, nós também encontramos fragmentos de bóssos e dentes humanos. O que é que é isso, Snake? A maioria deles foi removido, mas alguns dos fragmentos ainda permanecem. Eles estão localizados perto do seu coração e na sua cabeça. Olhe para isso. Olha o tamanho do estilhaço dentro da cabeça. Os fragmentos estão ligados profundo dentro do seu coração cerebral. Nós não poderíamos lhe dar um MRI. O metal, você vê. Mas, mesmo se tivéssemos extrair, você sofreria um MRI cerebral. Mental e físico são inaventáveis. Porém, o status current não é uma perfeição. Um raios. Este raios está no ar. O primeiro. O melhor é que a situação do membro superior esquerdo. Eu sei que é difícil. Mas, por favor, olhe lá. Eu estou olhando para o mar, mas não foi essas à direita. Vê o que acontece. Realmente, ele... Tinha uma putada aí. Nossa Roma! Grigor! Tente calma! 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 Vai estar bem! Sim, sim! Calma! Sim! Tá no senão? Sim. Sim. É verdade, existem aqueles que desejam que você nunca tenha se levantado. Você deveria estar morta, mas você não é. As mãos estão em movimento, seus inimigos estão em todo lugar. Nós devemos alterar sua aparência imediatamente. Senão eu sinto que você não deixará esse lugar vivo. É um mundo aberto aqui, então há algo que precisamos cuidar primeiro. Eu vou mudar sua aparência. Não temos outra escolha. O que você parece, porém... Fica com um cara de mal. Essa cara... Essa aqui é cara de latino. Essa aqui cara de boy. De Google boy. A primeira está mais legal. Fica com essa aqui cara de soldado. Wolverine, bigode. Fica com um snake mais jovem. Vou botar aqui uma cara de soldado. Tirar a barba. Bigodinho, cabanhar e tirar a barba. Tirar a barba aqui. Beleza. Tá com uma cara apresentável de soldado. Não tem muito o que fazer não. Qualquer coisa que eu colocar não vai alterar muito as características. Provavelmente vai ser o avatar de jogar online. Pra modificar um pouco a cara dos jogadores. Então acredito eu que a customização desse avatar é pra campanhas online. Uma coisa que eu notei nesse jogo, no início pelo menos, é que toda vez que eu tento conectar, ele conectar um servidor. Que provavelmente vai ser o servidor pra multiplayer. Campanhas multiplayer. E pra desafios, jogos, um x1. Coisas desse tipo. O que tinha em Battlefield, o Call of Duty Black Ops e outros jogos de shooter. Muito bem. Bom, agora eu tô com uma cara decente, teria aquela barba. Muito bem. Agora, vamos retirar esses bandages. Hum, seu cara se curteu bem. Para te dizer a verdade, esses bandages eram mais para a sua proteção. Para te esconder de quem quer que você mora. Como hoje, seu nome é Ahab. Ahab. Olhe tudo. Seu nome é Ahab. 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 Muito bem. Aqui provavelmente é a época que Snake fazia parte da Foxhound. Oh louco, a mãe aí atrás. Oh louco, a mãe aí atrás. Oh louco, a mãe aí atrás. Ela tá aí atrás, detonando o cara. Oh louco. Bom, médico no saco, a mulher tá... Eu não sei quem é até então, não se fala. Ela matou o cara. A enfermeira matou o médico e provavelmente vai querer me matar. Não ainda. O paciente está aqui ao lado e viu o meu rosto. Claro. Agora fica confuso. Eu tô com a cara do Snake? Ou eu estou com a cara do meu avatar? Pelo que eu tô entendendo, ela não entendeu o que eu era o Snake. Ela vai tentar me matar porque eu vi o rosto dela. Máscara aí, a gente vê. Eu vou impedir. Ela matou, ela vai matar o Master. A última que eu zé xerga pra ele. Corruca. Está chegando para o saco o Snake. Morreu? Está pegando o fogo. A Máscara salvou tudo. Salva tudo, Máscara! Ok, eu tenho tempo para ir. O que aconteceu com a mulher? É claro, eu não sei. O que eu estou fazendo? 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 É como se eu estivesse vendo um filme em computação gráfica. E se você for valer o jogo. Mas, em geral, ele está bem bonito. As cutscenes... O enredo parece ser bem interessante. O Snake, o Big Boys... Mais conhecido aí depois eu explico no decorrer da campanha, o porquê do nome e algumas informações... Para que a gente conheça um pouco do jogo. Mas, olha, as cutscenes estão muito boas. E os diálogos estão bem interessantes... É... Tem que fazer dá uma... Umas balançada de câmera, bem real... É... Olha, vamos começar a jogar aqui. Isso aqui é games player já. Já estou jogando aqui. Você como está bonito o jogo. É bem realístico... Bem realístico… Ó... Os... Os móveis lá com a textura muito bonita... tá tudo muito bonito vamos ver se a sombra na cadeira a sombra da cadeira do banco aí se o negócio tá tá realmente é fizeram um game de primeira qualidade a única coisa que eu não tô gostando é a nurse station mas que ela tá nos ajudando vamos atrás não consigo andar só consigo me arrastar aqui de uma forma meio bizarra mas vamos ao que interessa vamos continuar aqui o game e ver o que acontece só que coisa bonita poeira é tá muito legal rodando 60 fdfps e agora esse close na bunda do máscara tá tá bem escroto cadera de rodas lá foi tudo muito bem feito pessoal vamos continuar a jogando aqui na game play e depois traz mais novidades muito bom muito bom mesmo então eu tô sem palavras para dizer o quão legal tá fazendo essas primeiras impressões com exceção dessa bunda aí que não era bem o que eu esperava para o primeiro game já segundo close na bunda do máscara e o pessoal insista alguém 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 quem 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 perfeita esse pessoal opa diabo é aquilo ali jesus o meu deus realmente o atafó que que é isso não tô querendo acabar com com snake mas transitório vai pulsar pela segunda segunda Não, 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 não... é legal, é meio um tocha humana, tomou um banho de chuva e foi forçado por mim olha que legal, o sprinkler explodiu lá e molhou eles aí, então olha a textura da pele molhada só que agora o snake já tava ruim, tá, tá nas outras, ele já tava bom depois de sair a explosão, depois de sair a explosão, agora ele tá se arrastando não meu deus, ah vai ser esse prólogo todinho, com esse close na bunda do maço passa na frente dele, por favor just kicked in, good, let's hurry não, 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 não hold up, let's fix this next time do it yourself, it's always good to try and manage your injuries while hiding from the enemy over there let's go this way, hurry get down oh Help me, please. Help me, please. Help me, please. Help me, please. I don't want to die. 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 Hurry. Here. Over here. I don't want to die. 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 Move it. They're coming this way. Move! Run! 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 Move! Go! Go! Run! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 os bandidos é assim não dá né meu querido não sabe como atirar segura o botão de mira para melhor que o senhor no botão de ataque para atirar beleza 10 metros de distância a usar a arma a troca de câmera no F botão direito do mouse botão esquerda tira para a primeira pessoa beleza tranquilo tranquilíssimo o que interessa a máscara vamos arregaçar para o balão mas ela já tá lá com a pele um momento botão de ação a cobertura para o serviço do obstáculo como essa que a gente já viu galera é para ficar no modo de modo safe de segurança a beleza os inimigos ali beleza são recarregamento será que é automático quando passou a me fazer isso o que eu tô com a pistola a md-114 estrelas não sei o que serve será que dá para pegar essa uma tranca o s-z-3-3-6-6-6 muito bem carregar rastros de sangue onda do mascar agora provavelmente vai vai começar o signal aqui monte soldado fogo fumaça inclusive o local e a o que o o a e com a mínima técnica tem vez hicei da merda eág realmente mais mais że mostrou a e o carroz em pelo menos polícia e do Vamos pegar o mirilo e fazer barulho. Ô louco, tinha que nós matá-los. Tá maluco, vamos pegar. Mata, 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 mata. Bora, 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 bora. Mira. Mudou a mira. Oito mais distâncias, zang, mudo. Louden. Do outro lado. Tá subindo ali. Tô na perna. Opa. O que é isso? Vamos. Meu Deus, muitos Thanos, muitos Thanos. Tá generando ali. Vamos matar. Ah, tá desgraça. Vambora, vambora. Reload, let's go, tem mais um. Tá tirando aí. Tá tirando aí. Cadê ele? Tá atrás aqui daquele lápis. Vai lá. Mais um. Mais um. Vambora. Vamos embora, vamos embora. Ó o máscara aparecendo. Hora de sair, mas que ela roubou ambulância. E vamos dar um Let's. Olha o Snake aí. Meu Deus, que medo! O corpo aí do inferno está me assustando. Estou com medo do corpo. Esse orco, que coisa bizarra. O cara está com uma camisa de força. Ele pega fogo na mão. É muito ruim. É muito ruim. Bisonho! Parece filme de terror. Sempre depois do corpo vem quem? O motoqueiro fantasma do inferno, obviamente. E os caras são idiotas e vão meter bala no motoqueiro fantasma. Que medo do inferno! Ele está nervoso. Ele está nervoso. Ele tem o cinto de limpar. Ele está usando a língua de greatly pressionada. Ele está na manhã de perto. O gráfico é esse? meu Deus meu rama e vai sofrer antes de tirar o avião nele eu vou correr não vou nem pegar a mão Mãe Mar happening números ee Eu não eu e trará Move in! Go, go, go! Go, 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 go! Go, go, go! Go, 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 go! 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 Go, go! Go, go! Go, 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 go! Go, go, go! Go, go! Go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go! Go, go! Go, go, go! Go, go! Go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go! Go, go, go! 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 E aí E aí E aí acabou se a água neles E aí E aí Pronto Aquele toqueiro fantasma não aparece mais não E aí Não se esqueça de favoritar, deixe seu like, se gostou, nos ajude. Obrigado a todos, um grande abraço, valeu. E é isso que temos pra hoje, galera. Parabéns por assistir o vídeo, obrigado. Sejam bem-vindos ao canal Insônia, não esqueça de favoritar e dar aquele like geral. Comentários, serão respondidos todos. Um grande abraço e até o próximo. Valeu, galera, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri